Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Continuamos com nossa cobertura, informando os resultados do 12º dia. Hoje foram 4 jogos, fechando os grupos B e C. Pelo grupo C, Japão e Espanha se enfrentaram valendo a liderança, enquanto Zâmbia e Costa Rica fizeram o duelo das eliminadas. Já no grupo B, a anfitriã Austrália enfrentou o Canadá em busca de uma recuperação, enquanto a eliminada Irlanda enfrentou a seleção da Nigéria, e assim foram os 4 jogos. Japão 4, Espanha 0, o Sky Stadium recebeu o confronto entre Japão e Espanha, valendo a liderança do grupo. E apesar das estatísticas da partida favoráveis à Espanha, o placar foi totalmente japonês. No primeiro tempo, aos 12 minutos, Miyazawa abriu o placar em contra-ataque, que foi a principal arma do jogo. No segundo gol, aos 20 minutos, Kikweki contou com a sorte e seu chute desviou na jogadora espanhola e encobriu a goleira. E aos 30 minutos, novamente Miyazawa em contra-ataque marcou de perna esquerda. No segundo tempo, Minna Tanaka marcou um golaço e fechou o placar. Costa Rica 1. Zâmbia 3. No jogo das eliminadas, Zâmbia venceu a seleção da Costa Rica e garantiu sua primeira vitória em mundiais. Aos 6 minutos do primeiro tempo em cobrança de escanteio, a seleção de Zâmbia saiu na frente com o Lushomu Moeba marcando o gol mais rápido dessa edição. Aos 31 de pênalti, Bárbara Banda ampliou o placar. Logo no início do segundo tempo, Nelly Serrera descontou após confusão na área. Já nos acréscimos, Rashial Kondanji recebeu livre e definiu o resultado. Com esses resultados, a seleção japonesa se classifica em primeiro lugar, enfrentando a Noruega na próxima fase. A Espanha fica em segundo e enfrenta a Suíça. Irlanda 0. Nigéria 0. Jogando no Suncorp Estádio, Irlanda e Nigéria ficaram no empate sem gols. Em jogo de poucas oportunidades, a seleção da Nigéria conseguiu garantir seu segundo empate na competição, garantindo a pontuação necessária para passar de fase. A melhor oportunidade do jogo foi com Cano, mas a goleira irlandesa evitou o gol das nigerianas. Canadá 0. Austrália 4. Em confronto valendo vaga para a próxima fase, as anfitriãs australianas venceram as atuais campeãs olímpicas canadenses e se classificaram na liderança do Grupo B. A seleção australiana dominou o primeiro tempo e saiu na frente com Hailey Razo, que marcou aos 9 minutos. Aos 39, a mesma Razo ampliou aproveitando sobra em cobrança de escanteio. No segundo tempo, Mary Fowler recebeu livre na área e marcou o terceiro, aos 58 minutos. Nos acréscimos, Stephanie Catley, de pênalti, marcou o último gol do jogo, fechando a goleada das Matildas. Com esses resultados, a Austrália se classificou em primeiro no grupo, com a Nigéria ficando com a segunda vaga. E esses foram os resultados de hoje. Gostou do que viu? Escreva nos comentários se você quer mais notícias da Copa do Mundo feminina aqui no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais vídeos.